Fala concurseiriano e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente, vamos começar a nossa aula aqui, deixa eu ajeitar aqui o meu microfone Vamos começar a nossa aula aqui do... vamos começar a nossa... deixa eu ver se meu som tá saindo Porque eu falei durante uma hora aqui em uma aula e fiquei, e não saiu som nenhum Então agora eu confiro aqui Então galera, é o seguinte, estatuto do servidor e regimento interno da UFRJ Esse conteúdo, esse material, ele tá aqui no seu edital, você tem todas essas... na parte de legislação, você tem tudo isso daqui A gente vai falar dessa parte aqui, tá? Do estatuto e regimento interno da UFRJ Tá disponível nesse endereço aqui, concursos.pr4.ufrj.br Acabei de fazer propaganda da UFRJ, fiz o merchan aqui agora então, né? Então vamos dar continuidade, a gente vai falar do estatuto do servidor Do estatuto do servidor e do regimento interno, do regimento geral Então, lembrando que o material vai ficar aqui embaixo Eu vou deixar aqui 50 questões desse material Pra você poder treinar São 50 questões comentadas, tá? Vou deixar aqui embaixo Se você gostar da aula, deixe seu like Porque quando você dá like Esse conteúdo, ele chega pra mais pessoas Então Eu peço que você deixe seu like E que você se inscreva no canal Pra você receber as notificações Toda vez que a gente postar um vídeo novo pra você Tá? Então você recebe a notificação Quando existe uma aula nova Beleza? Então a gente vai dar aquela aula Daquele jeito, né? Com toda a qualidade É uma aula gratuita, mas é uma aula de qualidade Uma aula muito profunda Provavelmente você não vai... Eu fiz a pesquisa antes de dar essa aula, né? Quando eu vou dar uma aula Eu sempre verifico, assim Outros professores Que dão aula do mesmo assunto Pra eu perceber Como é o estilo deles, né? Pra perceber se eles... Como é que eles falam E assim Eles são bons, claro Não vou... Mas Não vou dizer também que Ah, eu sou o bambambam Eu sou o melhor de todos, não Mas assim Eu sempre percebo que falta algo a mais E como eu sou uma pessoa Completamente detalhista Eu sempre quero ir além Então O que eu vou te passar aqui É um conhecimento Que vai além Tá? Então A gente vai fazer a leitura Depois eu vou explicando Tudo detalhadamente Pra você entender Tudo certinho Tá? Deixa eu sair daqui Pra não atrapalhar a leitura de vocês E vamos começar Com o artigo 1 A gente vai falar aqui Da instituição E dos seus fins, né? E da instituição Aqui a gente vai... O artigo 1 vai falar Da instituição Então O artigo 1 fala A Universidade Federal Do Rio de Janeiro UFRJ Instituição de Ensino Pesquisa e Extensão Concede na cidade do Rio de Janeiro No estado do Rio de Janeiro Criada pelo decreto Número 14.343 De 7 de setembro de 1920 Com o nome de Universidade do Rio de Janeiro Reorganizada pela lei Número 452 De 5 de julho de 1937 Sob o nome de Universidade do Brasil A qual foi otorgada a autonomia Pelo decreto-lei Número 8.393 De 17 de dezembro de 1945 Passando a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro Pela lei Número 4.831 De 5 de novembro de 1965 Atualmente constituída De acordo com o plano de reestruturação Aprovado pelo decreto Número 60.455A De 13 de março de 1967 Ela é uma pessoa jurídica De direito público Estruturada na forma de autarquia De natureza especial Dotada de autonomia didático Científica, administrativa, disciplinar E de gestão financeira e patrimonial Beleza? Então vamos explicar aqui Esse Esse artigo 1 Ele vai explicar Aqui ele vai explicar Que a universidade A UFRJ Ela tem Ela passa Por uma A UFRJ A universidade Ela engloba Engloba Três principais áreas de atuação Que é o ensino A pesquisa E a extensão Que é essa aqui Então Ela não se limita apenas A oferecer ali Cursos informais Estudantes Ela vai além Então ela possui Um forte compromisso Com a produção De conhecimento científico E com a interação Com a sociedade Por meio de atividade De extensão Ela se estende Então a UFRJ Oferece cursos De graduação E pós-graduação Em diversas áreas Ela vai promover ali A pesquisa Em ciências e tecnologia E vai realizar Projetos de extensão Que levam O conhecimento Produzido Na universidade Para a comunidade Em geral Então O texto Também vai falar Do histórico Da UFRJ Então o artigo Apresenta uma breve Linha do tempo Aqui Com os principais Marcos históricos Da UFRJ Desde a sua criação Em 1920 Até os dias atuais Então essa trajetória Mostra que a universidade Passou por várias fases De reorganização E evolução Até chegar A sua atual configuração Então em 1920 A UFRJ Foi criada Sob o nome de Universidade do Rio de Janeiro Beleza? Posteriormente Em 1937 Ela foi reorganizada E passou a se chamar Universidade do Brasil Aí em 1945 Ela recebeu A autonomia Em Ela recebeu a autonomia E em 1965 Ela adotou o nome Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que é a UFRJ Desde 1967 Está estruturada De acordo com O plano de reestruturação Aprovado pelo decreto De 13 de março De 1967 Então ela tem natureza Qual é a natureza Da universidade? Ela tem natureza jurídica Por quê? Porque ela é uma pessoa Jurídica de direito público E ela tem Ela é estruturada Como uma autarquia De natureza especial Então Pessoa jurídica De direito público Significa Que a universidade Ela tem Personalidade jurídica Própria E é uma entidade Pública Submetida às leis E regulamentos Que se aplicam A órgãos governamentais E ela é uma Autarquia de natureza especial Que é uma espécie De entidade Administrativa Com autonomia E peculiaridades Específicas Criadas ali Pelo Estado Para o exercício De funções públicas Específicas Show? Então exemplo Como pessoa jurídica De direito público A UFRJ Possui um estatuto próprio E segue as normas Estabelecidas Pelo poder público E como autarquia De natureza especial Ela tem uma organização Interna Que lhe confere Autonomia Em suas atividades De ensino Pesquisa E extensão Então o artigo Vai destacar Que a UFRJ Possui quatro tipos De autonomia A primeira É didática Científica Que a gente vai falar Nos próximos artigos O artigo 2, 3, 4 e 5 Eles vão falar Respectivamente Da didática Científica Da autonomia Didática Científica Da autonomia Administrativa Disciplinar E da gestão Financeira e patrimonial Então isso significa Que em resumo A universidade Ela tem o poder De tomar decisões internas Ela pode gerir Seus recursos Sempre dentro Dos limites Da legislação Aplicável Então um exemplo Ela tem autonomia Didática Científica Para definir Seus currículos Seus programas De pesquisa E atividades De extensão Ela pode também Criar novos cursos Estabelecer Suas políticas Acadêmicas Ela pode conduzir Pesquisas De acordo Com suas áreas De interesse Ela também possui Autonomia administrativa Então ela pode Gerenciar seus recursos Humanos Ela pode aprovar Seu próprio orçamento Ela pode contratar Professores e funcionários A gente vai explicar Tudo isso mais para frente Então a universidade Ela tem ali Autonomia disciplinar Também Incluindo a autonomia disciplinar Para aplicar sanções A membros Da comunidade acadêmica Que descumpram As normas internas Que também a gente vai Se aprofundar nesse assunto Ainda hoje nessa aula Então Essas são as principais Explicações Sobre o artigo 1 Já o artigo 2 Vai começar a falar Sobre as autonomias A primeira Didático-científica Que consiste na faculdade De que? Essa autonomia Didático-científica Ela pode estabelecer Sua política Aqui no inciso 1 Ela pode estabelecer Sua política De ensino De pesquisa E de extensão Seus planos Programas E projetos De pesquisa científica Produção artística E atividade De extensão Então essa autonomia Didático-científica Ela vai É uma prerrogativa Da UFRJ Então essa autonomia Ela vai se referir A capacidade da universidade De tomar decisões Relacionadas A seu ensino Relacionadas A sua pesquisa E a sua extensão De forma independente Sem interferências externas Que possam comprometer Sua missão acadêmica Então a UFRJ Ela tem a liberdade De definir Suas próprias políticas Acadêmicas Em relação ao ensino Pesquisa E extensão Isso significa o que? Que a universidade Pode traçar diretrizes Estratégias Para oferecer Uma educação De qualidade Promover A produção De conhecimento científico Relevante E realizar Atividades de extensão Que beneficiem A comunidade Exemplo A UFRJ Ela pode definir Oferecer cursos Em áreas de interesses Estratégicos Para o desenvolvimento Do país Como ciências ambientais E tecnologias inovadoras Então a universidade Também pode estabelecer Políticas de incentivo A pesquisas Em temas de relevância social Como saúde pública E combate à pobreza Além disso Ela pode também Definir sua política De extensão Para levar Para estender O conhecimento E serviços Da universidade Para a população Em geral Como atendimentos Médicos Em comunidades carentes Ou cursos De capacitação Para profissionais Em áreas específicas Então Ela tem ali O poder De elaborar Seus próprios planos Seus próprios programas E projetos De pesquisa científica Bem como A produção artística E atividade De extensão Então Essa autonomia Vai permitir Que a universidade Ela desenvolva Pesquisas e projetos De acordo Com suas áreas De excelência E vão estar ali Alinhados Com suas prioridades Institucionais Exemplo A UFRJ Ela pode criar Planos e programas De pesquisa Para estimular A cooperação Entre diferentes áreas De conhecimento Como ciências exatas E humanidades Em busca De soluções Para problemas complexos Além disso Ela pode desenvolver Projetos Artísticos E culturais Que promovam A expressão Artística E o diálogo Com a sociedade Também pode Elaborar Atividades de extensão Que levem Conhecimentos Científicos E tecnológicos Para comunidades Carentes Contribuindo ali Para o desenvolvimento Social e Regional Beleza? Aqui no inciso 2 Criar, organizar, Modificar e extinguir Cursos observados A legislação vigente E as exigências Do meio social, econômico E cultural Então a UFRJ Ela possui autonomia Para tomar decisões Relacionadas A oferta de cursos Em sua grade acadêmica Então isso inclui A criação de novos cursos A organização de currículos E a estruturação De disciplinas A modificação De cursos Já existentes E até mesmo A extinção De cursos Que possam Não atender mais As necessidades acadêmicas E a demanda Da comunidade Então apesar Da autonomia A UFRJ Ela deve sempre Respeitar a legislação Vigente Que rege o ensino Superior no país Como as diretrizes Do Ministério da Educação Né? E outras Regulamentações Aplicáveis Então além disso As decisões Relacionadas a criação Modificação Ou extinção De cursos Devem considerar As demandas E as necessidades Do meio social Econômico E cultural Ao qual a universidade Está inserida Então com relação A criação De novos cursos Ela pode identificar Áreas emergentes De conhecimento Ou demandas Da sociedade Que ainda não estão Contempladas Em sua oferta acadêmica E decidir criar Novos cursos Para atender Essas demandas Por exemplo Se houver Uma crescente necessidade Por profissionais Especializados Em inteligência 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 Artificial A universidade Ela pode criar Cursos de graduação Ou pós-graduação Em ciências da computação Com ênfases Nessa área Então ela também Pode modificar Ela pode realizar Alterações Em cursos Já existentes Para mantê-los Atualizados E alinhados Com as mudanças No meio social E econômico Por exemplo Um curso de engenharia Pode incluir Novas disciplinas Relacionadas A sustentabilidade E as energias Renováveis Para acompanhar As tendências ambientais Ela também pode Extinguir os cursos Então ela pode Sei lá Se um determinado curso Diminuiu Significativamente Ou se a relevância Do curso For afetada Por mudanças No mercado de trabalho A UFRJ Pode considerar A possibilidade De extinguir Esse curso De tirar ele Da grade Então isso pode Ser feito Para otimizar Recursos E direcionar Esforços Para áreas Mais necessárias E promissoras Por exemplo Se um curso De graduação Tiver poucos Alunos matriculados E baixa Procura no mercado De trabalho A universidade Pode decidir Extinguir Esse curso E concentrar Seus recursos Em áreas Mais demandadas E com maior impacto Na sociedade Beleza? Então autonomia Para criar Organizar Modificar E extinguir Cursos É fundamental Porque vai adaptar As demandas Da sociedade Vai promover A inovação Na oferta acadêmica E vai garantir Que seus cursos Sejam relevantes E alinhados Com as necessidades Da comunidade E do país Como um todo No 3 Fixar currículos Dos seus cursos Observados As diretrizes Gerais Pertinentes Então a FRJ Tem a liberdade De definir Os currículos Dos seus cursos De graduação E pós-graduação Então o currículo De um curso É o conjunto De disciplinas E atividades Que compõem A formação Dos estudantes Ao longo Do período De estudos Então essa autonomia Permite que a universidade Desenvolva ali Currículos Que atendam As necessidades Acadêmicas Ao perfil De formação Desejado E as demandas Do mercado De trabalho Então apesar Dessa autonomia Ela também deve Respeitar as diretrizes Estabelecidas Pelos órgãos Competentes Que essas diretrizes Podem incluir Regulamentações Do MEC Conselhos de educação Além de normas E regulamentos De órgãos De avaliação E fomento A educação E a pesquisa Então Ela pode Definir Quais disciplinas São obrigatórias E quais são Optativas Em cada curso Então as disciplinas Obrigatórias São aquelas Que todos os estudantes Devem cursar Pois são consideradas Fundamentais Para a formação Já as disciplinas Optativas Por opção Oferecem ali Escolhas aos estudantes Permitindo que eles Enfoquem determinadas Áreas de interesse Ou sigam Linhas de estudos Específicas Então a universidade Também pode Incluir atividades Práticas Como estágios Projetos de pesquisa E trabalhos de campo Como parte do currículo Em alguns cursos De alguns cursos Então essas atividades Proporcionam aos estudantes Uma experiência Mais próxima Da realidade profissional E possibilita A aplicação prática Dos conhecimentos Adquiridos Em sala de aula Então Ela também pode Ajustar os currículos De seus cursos Para acompanhar A evolução Do conhecimento Em diferentes áreas E as demandas Do mercado de trabalho Por exemplo Se surgirem novas tecnologias Ou campos de pesquisas Em determinada área A universidade Pode incluir Novas disciplinas Ou atualizar O conteúdo De disciplinas existentes Para garantir Que seus alunos Estejam preparados Para os desafios Contemporâneos Então essa autonomia Fixa Para fixar ali Os currículos Dos cursos É essencial Para que a UFRJ Possa garantir A qualidade A pertinência De sua formação Acadêmica Ela vai se adaptar E as mudanças E avanços Na ciência E na sociedade Bem como As necessidades Dos estudantes E na comunidade Aqui no 4 Estabelecer O regime escolar E didático Nos termos Sempre a legislação E a maneira E a maneira como Elas se relacionam Entre si Ela também pode escolher O método De avaliação Ela pode determinar Os critérios De avaliação Dos estudantes Como provas Trabalhos Apresentações Participação Em atividades Acadêmicas Entre outros Então a universidade Também pode definir As regras Para a recuperação De notas E critérios De aprovação E reprovação Ela também tem Uma flexibilização Curricular Então ela pode oferecer Uma flexibilidade Em seus currículos Permitindo que os estudantes Tenham mais opções De escolha E adaptem ali A sua formação De acordo com Seus interesses E objetivos Então qual é Qual é A autonomia Para estabelecer O regime escolar E didático Qual é a fundamentação Por que que é fundamental Para que ela Dê com suas práticas Pedagógicas As necessidades Dos estudantes As especificidades De cada curso Promovendo ali Uma formação De qualidade Garantindo ali A efetividade No processo De ensino E aprendizagem Então aqui No quinto Fixar critérios Para seleção Admissão Promoção E habilitação De alunos Respeitadas As disposições Legais Então ela também Tem a liberdade De estabelecer Os critérios Os procedimentos Para selecionar E admitir Novos alunos Em seus cursos Bem como promover A progressão Dos alunos Entre os períodos Letivos E habilitá-los Ali A receber diplomas Ou certificados De conclusão De curso Então ela com certeza Deve respeitar As disposições Legais Um exemplo Critério De seleção E admissão Por exemplo Ela pode definir Quais são os critérios Que serão utilizados Ali para admitir Novos estudantes Em seus cursos Esses critérios Esses critérios Podem incluir Realização De provas Análise De histórias Que o escolar Entrevistas Redação De textos Entre outros É importante Que esses critérios Estejam Estabelecidos Na forma Clara E transparente De forma Clara E transparente Garantindo A igualdade De oportunidade Para todos Os candidatos Qual é o critério De promoção Que ela utiliza Ela pode utilizar Sendo autônoma Ela pode estabelecer Os critérios Que determinarão A promoção Dos estudantes Entre os períodos Letivos Como a quantidade De disciplinas Aprovadas A medida De notas Obtidas A frequência Mínima Nas aulas Então esses critérios Devem ser definidos De forma A garantir O avanço Do aluno No curso Também tem os critérios De habilitação Ela pode fixar Critérios Que serão utilizados Para habilitar Os estudantes A receberem Seus diplomas Certificados De conclusão De curso Então esses critérios Podem incluir A aprovação Em todas as disciplinas Obrigatórias Do currículo A realização De atividades Complementares A defesa De trabalhos Ou projetos De conclusão De cursos Então a UFRJ Também pode Adotar políticas De ações Afirmativas Em seu critério De seleção E admissão Vai visar Promover A inclusão Social E a diversidade Da universidade Por exemplo Ela pode reservar Vagas para candidatos De escolas públicas Pessoas com deficiência Indígenas Ou quilombolas Entre outros Entre outros grupos Historicamente Excluídos Do acesso Do ensino superior Então essa autonomia Fixa Essa autonomia De fixar Critérios de seleção Admissão E promoção Ela é fundamental Para promover Uma política De inclusão Para adequar Suas práticas Acadêmicas As necessidades As necessidades E realidades Dos estudantes Garantindo uma formação De qualidade E sucesso acadêmico No 6 Conferir graus Diplomas Títulos Entre outras Dignidades Universitárias Então ela tem a prerrogativa Também Ela tem a autonomia Também De conceder Graus acadêmicos Diplomas Títulos Entre outras Honrarias A seus estudantes E também a membros Da comunidade acadêmica Então essa certificação Vai representar O reconhecimento oficial Dos conhecimentos Habilidades E competências Adquiridos Pelo estudante Ao concluir E com sucesso O seu curso E também pode ser Concedido Em reconhecimento A méritos acadêmicos Científicos E culturais Por exemplo A UFRJ Tem autoridade Para conferir Graus acadêmicos Como bacharelados Licenciatura Mestrado E doutorado A quem? A os estudantes Que tenham cumprido Os requisitos E concluído Com êxito Os respectivos cursos Então esses graus Representam Diferentes níveis De formação E habilita os estudantes A exercer Uma atividade Profissional Em sua área De conhecimento Então ela Faz a concessão Do diploma Ao término Do curso De graduação Ou pós-graduação Os estudantes Recebem o diploma Que atesta Sua formação Acadêmica Sua qualificação Profissional Então esse diploma Ele é emitido Pela UFRJ E é um documento Oficial Ele é reconhecido Em todo O território Nacional Inclusive pelo MEC Então a concessão De títulos Quando ele fala No texto Ela pode conceder Também títulos Honoríficos A personalidade Que tenham ali Se destacado Em suas áreas De atuação E que tenham Contribuído De forma significativa Para a ciência Para a cultura Para a educação Ou outras áreas Relevantes Então esses títulos Podem incluir Por exemplo O título de doutor Honoris Causa Que é uma das mais elevadas Honrarias concedidas Pelas universidades Outras A universidade também Pode conferir Outras honrarias E distinções acadêmicas Como prêmios Medalhas Menções de mérito Entre outros Em reconhecimento Às contribuições Relevantes De estudantes Essa autonomia Para conferir Graus Diplomas Títulos E outras Dignidades universitárias É essencial Para que a UFRJ Possa certificar Oficialmente A formação Dos seus estudantes Que possa valorizar E reconhecer O mérito E a excelência acadêmica E científica Dos seus membros Show? Aqui no 7 Calma Respira E vamos lá No 7 Deixa eu ver É 7 Então ela pode fixar Números de vagas De acordo com a capacidade Institucional E a exigência No seu meio Então Ela pode avaliar Sua capacidade física E infraestrutura Para oferecer Acomodações adequadas Recursos necessários Para o estudante Então a quantidade De sala de aulas Laboratórios Bibliotecas Equipamentos E demais recursos Disponíveis Influenciam diretamente Na definição Do número de vagas Para cada curso Então ela tem Ela tem que também Verificar o corpo Docente qualificado Então ela tem que Ter um corpo Docente qualificado Para suprir ali As demandas Acadêmicas É importante Para garantir Que haja um corpo Docente qualificado E em número suficiente Para proporcionar Uma formação Uma formação adequada Aos estudantes Tem que verificar Também a parte Financeira Então ela considera Os recursos financeiros Ela tem que fazer A manutenção Dos seus recursos financeiros Então a disponibilidade De verbas Para contratação De professores Investimento Em infraestrutura Aquisição de materiais Didáticos Bolsas de estudo Influência ali Na oferta de vagas E diferentes cursos Beleza? Aqui o parágrafo único Para garantir A autonomia didática E científica Da universidade Aqui a gente vai falar Agora dos colegiados De pesquisa E de extensão Decidir dentro Dos recursos Orçamentários Disponíveis sobre Então Só explicando aqui De forma resumida O colegiado de ensino Pesquisa e extensão São órgãos São órgãos Deliberativos Da universidade São compostos Pelos próprios Representantes Da universidade Em diferentes segmentos Da comunidade Pode ser os professores Os discentes Os técnicos Administrativos Então esses colegiados São responsáveis Por tomar decisões Relacionadas A questão Acadêmica Científica E de extensão Universitária Então os colegiados De ensino Eles podem propor A criação Que a gente vai falar Aqui para frente Agora Eles podem propor A criação Expansão E modificação E extinção De cursos Então A universidade Pode criar Novos cursos De graduação E de pós-graduação Em diferentes áreas De conhecimento Levando em consideração A demanda acadêmica E a relevância social E profissional Desses cursos Ela pode expandir Ela pode expandir Ela pode decidir Expandir A oferta De vagas Em cursos Já existentes Para atender Uma maior demanda De estudantes Interessados Em ingressar Nessas Formações Ela pode modificar Ela pode extinguir A modificação Significa o que Ela pode alterar Nos cursos Já existentes Ela pode atualizar Os conteúdos programáticos Ela pode incluir Novas disciplinas Adaptar As mudanças Tecnológicas E científicas Entre outras Adequações E extinguir Ela pode também Se não tiver A matéria Não tiver alinhada As necessidades Da comunidade Ela também Pode Encerrar A oferta De determinados cursos Então ela pode Criar Ela pode Expandir Ela pode Modificar E ela pode Extinguir Criar Seria por exemplo Ela pode Ver a necessidade De formar Profissionais Especializados Em questões Ambientais Então ela cria O curso de Engenharia Ambiental Expandir De repente Ela está tendo Uma crescente demanda Por profissionais De saúde Ela vai E expande O curso de Medicina Ela Ela pode Decidir Ampliar A oferta De vagas No curso De medicina Permitindo Que mais estudantes Tenham acesso A formação Nessa área Ela pode Modificar Então ela pode Perceber a necessidade De atualizar O currículo Por exemplo Cursos de ciência Da computação Ela pode Incluir novas Tecnologias Novas tendências Na área de computação Garantindo uma Formação mais Alinhada Para as necessidades Ela pode Distinguir Também Então o corpo docente Não o corpo docente Não os colegiados Tem esse poder Aplicação e diminuição De vagas Desculpa Ampliação E diminuição De vagas Então A UFRJ Ela pode Perceber Uma grande demanda Por um curso Específico Como medicina Engenharia civil Ou direito Então nesses casos A universidade Ela pode decidir Ampliar o número De vagas disponíveis Para atender Para atender A maior quantidade De candidatos Qualificados Interessados E ingressar Nessa formação Ela pode Dividuir Também Então se um curso Específico Tiver pouca procura Ao longo dos anos E não atender Ao número mínimo De vagas Preenchidas Ela pode decidir Diminuir A oferta De vagas Nesse curso Para garantir Uma utilização Mais eficiente Dos recursos E concentrá-lo Em informação Mais demandadas Ela pode Elaborar Aqui no 3 Ela vai elaborar Os colegiados Podem elaborar Programas Elaboração Da programação Dos cursos Então A universidade Tem autonomia Para decidir Quais disciplinas E atividades Serão oferecidas Em cada curso Bem como A sequência Em que essas disciplinas Serão ministradas Ao longo do período letivo Então Ela pode também Elaborar Elaborar Os conteúdos Programáticos Da disciplina Especificando Ali os tópicos Os objetivos De aprendizagem As metodologias De ensino E os recursos Utilizados Em cada uma Delas E ela também Pode planejar A distribuição Das disciplinas Em cada período letivo Ela vai considerar A carga horária De cada uma A organização Das atividades Acadêmicas Ao longo do semestre Ou do ano letivo Então Ela pode também Fazer a escolha Dos docentes Ela pode também Fazer a escolha Dos professores Mas vamos falar Isso mais para frente Programação Das pesquisas E das atividades De extensão Então Por exemplo A universidade Ela pode planejar Ela pode definir A realização De projetos De pesquisa Em diferentes áreas De conhecimento Ela vai priorizar Temas relevantes E alinhados Com as demandas Sociais E científicas Então Ela também Tem autonomia Para definir As linhas De pesquisa Que serão Estimuladas Incentivadas Em suas unidades Acadêmicas Promovendo A investigação Científica E tecnológica Em campos Específicos Então Ela também Pode programar A realização De ações De extensão Que levam Conhecimento Produzido Na academia Para a sociedade Abrangendo As atividades Como cursos Palestras Atendimentos Projetos Sociais Entre outros Então Ela vai incentivar Também A interdisciplinaridade Ela pode promover Por exemplo Pesquisas E atividades De extensão Que incentivem A integração Entre diferentes Áreas De conhecimento Fomentando A interdisciplinaridade E a colaboração Entre os diversos Setores Da universidade Show Ela também Pode contratar E dispensar Professores Ela tem poder Para fazer A contratação Ela pode Contratar E dispensar O colegiado Tem esse poder Também Então essa autonomia É fundamental Para garantir Que a universidade Possa contar Com o corpo docente Qualificado Alinhado Com as necessidades Acadêmicas E de pesquisa Então Ela tem Durante esse processo A UFRJ Ela vai avaliar Os candidatos Com base Nos seus currículos Qualificações Experiências acadêmicas Habilidades pedagógicas Dessa forma É possível Selecionar Os melhores profissionais Para lecionar Nas diferentes áreas De conhecimento Então ela pode tirar Também Se o cara Descumprir Algumas obrigações Contratuais Alguma questão Que afete negativamente O ambiente acadêmico Ela pode também Se houver motivos Justificáveis Ela pode também Dispensar Professores Plano de carreira Docente Ela também Fica ligado Aqui Você que chegou Até aqui Por gentileza Eu vou pedir Para você Se inscrever No canal Eu vou pedir Também Para você Deixar seu comentário Se você achar Necessário E também Para você Curtir O vídeo Se você gostou Dessa aula Até aqui Então aqui Ela tem também Plano de carreira Para docente Ou seja O plano de carreira Para docente É o plano de carreira Dos professores Então ela tem a liberdade De criar e definir Os planos de carreira Para seus professores Vai estabelecer Critérios Diretrizes Para a progressão Para o desenvolvimento Profissional Ao longo da trajetória Acadêmica Do professor Na instituição Então os planos de carreira Docente São instrumentos Que vão estabelecer As etapas E os critérios Pelos quais Os professores Podem progredir Na carreira acadêmica Dentro da universidade Eles vão Elas determinam Os requisitos E as responsabilidades Para que um docente Possa ser promovido A diferentes categorias Ou níveis De progressão Na carreira Como assistente Adjunto Associado E titular Por exemplo Então Esse plano O plano pode estabelecer Quando a gente fala aqui Dos requisitos Para ingresso na carreira Então o plano pode estabelecer Os requisitos mínimos Para a contratação De novos professores Pode O plano de carreira O que ele precisa fazer Para subir de cargo Se ele precisa ter tempo De serviço Se ele precisa ter Algum curso adicional Então O colegiado também Fica responsável por isso Aqui no artigo 3 Vai falar Da autonomia administrativa O que significa então Autonomia administrativa Ela pode elaborar E reformar O próprio estatuto E o regimento geral Em consonância Com as normas gerais Atinentes Mas assim Para a gente separar aqui O que significa Estatuto e regimento geral Vamos explicar O estatuto Ele é o documento jurídico Ele vai estabelecer ali O que a gente está lendo agora aqui Vai estabelecer A forma de organização Da universidade Como é que ela vai definir Sua natureza Seus fins A sua estrutura Então Ele também contém As principais diretrizes Que regem A instituição Vai definir as competências As atribuições Então o estatuto Ele é a base Da autonomia universitária Serve como referência Para todas as ações E decisões Da universidade Já o regimento geral Ele trabalha Ele é um documento complementar Ao estatuto Ele vai detalhar As normas Os procedimentos Para a organização O funcionamento interno Da universidade Então ele trata De questões Como a estrutura administrativa O funcionamento Dos órgãos colegiados Ele vai tratar também Ali das atribuições Das diferentes unidades acadêmicas Os critérios Para a elaboração De planos de carreira Docente Entre outros aspectos Relevantes Então A autonomia Para elaborar E reformar O estatuto E o regimento geral Permite que A UFRJ Adapte Vai se adaptar Ali As mudanças Nas leis Na sociedade E nas necessidades acadêmicas Vai garantir Maior flexibilidade E eficiência Em sua gestão Então essa autonomia Também permite Que a universidade Seja ágil Na tomada De decisões importantes Para o seu funcionamento E que possa refletir Sua identidade Valores E missão institucional Em seus documentos normativos Beleza Então ela pode também Aprovar Os regimentos Dos centros E das unidades Isso aqui é importante Tá A UFRJ Tem a liberdade De aprovar Os regimentos Dos centros E de suas unidades Acadêmicas Os centros São o que? Os centros São as unidades Acadêmicas Maiores Que englobam Diversas unidades Acadêmicas Né Então Os centros São Unidades acadêmicas Maiores Que englobam Diversas unidades Acadêmicas Que por sua vez São subdivisões Especializadas Em áreas De conhecimento Específico Então Esses regimentos São documentos Que vão estabelecer As normas E diretrizes Do funcionamento Dessas unidades Vai detalhar Sua organização Interna Suas atribuições Suas competências E outras questões Relevantes Agora O que são Centros E unidades acadêmicas Os centros São estruturas Administrativas Maiores Que coordenam E abrangem Várias unidades acadêmicas Então Eles tem ali A função De promover A integração Entre diferentes áreas Do conhecimento E facilitar A gestão E coordenação Acadêmica Por exemplo Um centro De ciências De saúde Pode englobar Várias unidades acadêmicas Relacionadas A saúde Como faculdade De medicina Faculdade de enfermagem Entre outros Já a estrutura Já a unidade acadêmica Elas são divisões Especializadas Em áreas De conhecimento Específico Como faculdades Institutos Escolas E outras denominações Então cada unidade acadêmica É responsável Pelo desenvolvimento De pesquisas Ensino E extensão Em sua área De atuação Então a autonomia Para aprovar Os regimentos Dos centros E das suas unidades acadêmicas Permite que a UFJ Defina As normas específicas Para o funcionamento Interno De suas unidades Então esses documentos São construídos De forma colaborativa Com a participação Dos membros Da comunidade acadêmica Envolvida Como docente Dicente E técnicos Administrativos Então ele tem Uma estrutura organizacional Os regimentos Têm Uma estrutura organizacional Tem competências E atribuições Processos decisórios Enfim Aqui no 3 Perdão Indicar em lista Tríplice Os nomes Para o reitor Vice-reitor Diretor E vice-diretor Da unidade universitária Destinadas a nomeação De um deles Pela autoridade competente Nos termos Da legislação Vigente Então Quando ele fala De reitor E vice-diretor Não Reitor E vice-reitor O reitor É o dirigente Máximo Da universidade Ele é responsável Por sua gestão E representação Institucional Já o vice-reitor Ele auxilia O reitor Em suas funções E substitui Em caso de ausência Ou impedimento Quando ele fala Diretor E vice-diretor Da universidade Da unidade universitária Então cada unidade acadêmica Da UFRJ Como uma faculdade Um instituto Ou uma escola Por exemplo Tem um diretor Que é responsável Pela administração E coordenação acadêmica Da unidade O vice-diretor Como a gente já sabe Auxilia o diretor Em suas atribuições E substitui Em casos De necessidade Como é o processo De escolha Dos candidatos Para compor A lista triplice Geralmente envolve Eleições internas Então vai ter a participação Dos membros Da comunidade universitária Então os docentes Os discentes E os técnicos administrativos Têm o direito De votar E serem votados Desde que atendam Os requisitos Estabelecidos No regimento geral Da universidade Show? Então aqui Dispor respeitar A legislação específica Sobre o pessoal Docente Técnico administrativo Então Essa autonomia administrativa Ela tem que dispor Respeitar A legislação específica Sobre o pessoal Sobre os professores E os técnicos administrativos Então Admitir pessoal Dentro de suas Dotações orçamentárias Ou outros recursos Mediante nomeação Ou contrato Nos termos da legislação Vigente aqui no 5 Então Nesse caso Ela tem a liberdade Também De admitir novos membros Para o quadro De pessoal Seja professor Ou técnico administrativo Que são os servidores Desde que respeitadas As dotações orçamentárias E os recursos disponíveis Então A admissão De novos membros Do corpo docente E técnico administrativo Pode ser feita De nomeação Ou contrato Então A nomeação É o ato oficial De designar Um candidato Para ocupar Um cargo público Efetivo Enquanto o contrato É realizado Para ocupar Cargos temporários Ou comissionados Beleza Então É Ok Aqui no 6 Demitir pessoal Respeitado A legislação Vigente Então ele tem que Ele tem que fazer A demissão também Além de Admitir Ele tem que Demitir pessoal Só que Respeitando A legislação Vigente Se for Um 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 cargo Que a pessoa tem Que ele é efetivo Ele tem que Passar pela Ampla defesa Ele tem que Ter o direito A ampla defesa Tem que ter direito A um Um ato administrativo Um processo Administrativo Aí já Os comissionados Não Comissionados É de livre nomeação E exoneração Aqui no 4 A autonomia Aqui agora É a autonomia Da gestão financeira Patrimonial Então ela pode Administrar seu patrimônio E dela dispor Observados A legislação Vigente Então Ela tem Autonomia Para administrar Todos os seus Bens patrimoniais Que vão incluir As instalações físicas Os terrenos Os laboratórios Equipamentos Bibliotecas E outros ativos Então essa gestão Deve ser feita Em conformidade Com a lei E regulamentos Vigentes Ela também Pode aceitar Subvenções Doações E legados E cooperação Financeira Proveniente De convênios Com entidades Públicas Ou privadas Então a universidade Pode receber Recursos financeiros Por meio de Subvenções Doações Legados Ou convênios Com outras instituições Públicas Ou privadas Então essa parceria Financeira Essas parcerias Financeiras São importantes Para o desenvolvimento De projetos De pesquisa Extensão E outras atividades Acadêmicas No 3 Organizar e executar O orçamento De sua receita E despesa Cabendo a responsável Pela aplicação Dos recursos De prestação De contas Então ela também Tem autonomia Para elaborar E executar Seu próprio orçamento Ela vai definir Suas fontes De receita Como os recursos Públicos Taxas Acadêmicas E convênios E ela também Vai planejar Suas despesas De acordo Com as prioridades Institucionais Então a responsabilidade Pela aplicação Dos recursos E prestação De contas Recai sobre Os gestores Da universidade Administrar Os rendimentos Próprios Então Essa gestão Busca garantir A sustentabilidade Financeira Da instituição Então ela deve Gerir seus rendimentos Provenientes De fontes diversas Como investimentos Taxas Aluguéis Aluguéis de espaço Entre outros É Perdão Contrair empréstimos Para a construção E aquisição De bens imóveis Para a compra E montagem De equipamentos De ensino De pesquisa Então ela pode Contrair Empréstimos Para a construção E aquisição De bens imóveis E compra E montagem De equipamentos De ensino De pesquisa Aqui no parágrafo único Anualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro Através dos colegiados Superiores Deverá elaborar Seu orçamento Para o ano Subsequente E enviá-los Ao Ministério Da Educação Para atender Ao disposto Do artigo 55 Da lei 9.394 De 96 Então o que o parágrafo único Vai dizer aqui para a gente Ele vai estabelecer Que anualmente a UFRJ Por meio de seus Colegiados superiores Que são os órgãos De deliberação máxima Da universidade Como um conselho Universitário Por exemplo Deve elaborar Seu orçamento Para o ano Subsequente Então esse orçamento É então enviado Ao Ministério da Educação Cumprindo o disposto Do artigo 55 Que trata da Elaboração E execução Dos orçamentos Das universidades federais Aqui no 5 A autonomia disciplinar Consiste principalmente Na faculdade De fixar O regime De sanções Aplicáveis Aos corpos Docentes Técnico Administrativo E dissente E de fazê-las Impor Avedecidas As prestções Legais E as regras Gerais De direito Então o artigo 5 Ele trata da Autonomia disciplinar Autonomia disciplinar Consiste na faculdade De fixar O regime De sanções Aplicáveis Aos membros De sua comunidade Universitária Que vai incluir Todo mundo Os professores Os técnicos E os discentes Então essa autonomia Permite a universidade Estabelecer As regras e normas De conduta Para garantir Uma ordem Um respeito Dentro da instituição Então essas sanções Podem incluir Advertências Suspensões Restrições Restrições De acesso A determinados Espaços Ou atividades Entre outras medidas Então a autonomia Disciplinar Deve ser exercida Em conformidade Com as leis E regulamentos Exigentes Também Bem como Os princípios Gerais Do direito Então isso significa Que as sanções Devem ser aplicadas Pela universidade Elas devem ser justas Proporcionais Devem respeitar Os direitos individuais Dos indivíduos Então a autonomia Disciplinar Permite também Estabelecer Normas internas Que promovam Uma boa convivência Uma convivência Harmoniosa Um ambiente propício Ao ensino A pesquisa E a extensão Então ela também Possibilita a manutenção Da integridade Acadêmica Institucional Então A autonomia Da gestão financeira Patrimonial E autonomia disciplinar São elementos Fundamentais Para a universidade Exercer sua missão De forma independente Garantindo a qualidade De ensino De pesquisa E da extensão Bem como a gestão Eficiente Dos recursos Show? Então hoje a gente Fica por aqui Espero que vocês Tenham gostado da aula Por favor Deixe seu like Se você gostar da aula Coloca um comentário Aqui embaixo Dá uma curtida E se inscreve no canal Para você receber As notificações Sempre que a gente Postar aqui um vídeo novo Beleza? Muito obrigado Pela atenção de todos Aquele abraço E tchau!